No tempo em que eu fui criado, a vida era muito diferente de agora, não é? As pessoas viviam da agricultura, dos animais, fiz a escola primária e a seguir à escola primária eu já andava, o meu avô, quando se casou com a minha avó, porque o meu avô era da Freixiosa e a minha avó é de cá de Quintel. Entretanto, eles depois abriram um comércio cá em Quintel, que antigamente era uma taberna, onde se vendia também tudo, eram as bebidas, eram as coisas que mereciaria, vendiam também produtos de lanefício, roupas para as pessoas comprarem e depois mandarem confeccionar nas costureiras ou no alfaiado, que havia cá em Quintel também. Vendiam os tecidos? Vendiam tecidos também. Dos bens alimentares, era empacotado como é nos dias de hoje ou era de outra maneira? Não, era tudo fazer cartuchinhos, aqueles cartuchinhos tipo funil, havia embalagens que a gente comprava as cartuchinhas já feitas em papel, tudo em papel, aquilo eram coladas para si até com um canhinho de cimento no fundo, os cartuchos que a gente abria, e ali se deitavam a meciaria. No caso, por exemplo, havia muitos casos em que as senhoras usavam um adental e iam lá ao comércio e pediam para a gente pesar meio quilo de arroz, meio quilo de massa no prato da balança. E depois, elas abriam um avental e a gente deitava lá no avental aquele arroz ou aquela massa para elas levarem para casa, porque habituaram-se assim a levar as coisas e já por vezes a gente deitava naquelas embalagens que já vinham feitas, outras fazíamos aquelas embalagens cartuchos. É assim, as pessoas também compravam naquele tempo muito a crédito, as pessoas usavam uma caderneta, um livrinho, que a gente chamava uma caderneta, em que a gente apontava nessa caderneta e apontavam-se também no nosso livro, também, para memória. E fazia-se, as pessoas não compravam muito a pronto pagamento, era muito a crédito, vendia-se muito a crédito. Umas vinha a pagar no final do mês, outras por vezes era aos meios anos, estava-se meio ano à espera que as pessoas vendessem, por exemplo, as ovegas ou os borregos, fizessem assim, ou vendessem as batatas ou o milho, para depois irem pagar, havia muitos casos assim, às vezes estava-se meio ano à espera que a pessoa fosse pagar, me lembro de casos assim de muito tempo estarmos à espera, e houve muitos casos em que as pessoas nunca pagaram. Havia confiança e pronto, e havia uma necessidade também de se vender, às vezes a gente via que as coisas não correm tão bem, as pessoas levavam, levavam e quase nunca me desse pagado. As pessoas, pronto, como já disse, trocavam os bens que tinham da agricultura, do milho, ou coisas assim de gombos, e iam trocar com a comerciaria, e faziam troca lá na minha casa. No tempo dos meus avós, no tempo dos meus pais, eu recordo antes disso, não é? Os meus pais, é assim, era uma tia minha que era solteira, que ficou a tomar conta do comércio que era dos meus avós, eles fizeram-lhe essa casa a ela, porque ela esteve sempre a tomar conta deles, e depois ela continuou, fez a continuação do comércio, e depois nela fiquei eu, que é um comércio com mais de 100 anos. E ainda está aberto? Ainda está aberto, são três gerações. As arcas, ou como é que isso se chama? As arcas, já não tem. Onde está o açúcar, o arroz e a massa. Já não tem? E umas arquinhas, pois, mas isso já, já eu tirei, já removi isso há muito tempo e fiz novas instalações, não é? Ainda lá tenho um medidor de azeite, vinha cá, vinha um de Nelas, um armazenista, que era o Matias, que era um armazenista de Nelas, que tinha, que vendia um armazen de Messirias, e vendia azeite também, mas era tudo, vinha um carro com um bidon, trazer o azeite e depois o azeite era medido para os cantores que eles tinham e depois ele estava no depósito que nós tínhamos lá, onde tínhamos uma medidora que media no máximo um litro de azeite e depois também havia quem levasse só um oitavo de litro de azeite, um quarto de litro, meio litro, era assim, assim coisinhas pequeninas. Vendia-se dois testões de pimenta, dez testões de açúcar, era assim coisinhas assim pequeninas porque as pessoas não tinham muitas posses e vendia-se assim dessa forma. Depois tenho lá essa medidora ainda de azeite, tenho também ainda uma balança muito antiga também, duas balanças, uma de dois pratos, aquela balança talvez muito mais antiga e havia já uma mais moderna, uma balança decimal. Requentou aqui a escola primária em Quintela? Requentem a escola primária. O primeiro professor que eu tive foi um senhor que, ele não era da Freixiosa, mas vivia na Freixiosa e já estava muito velhinho e vinha de bicicleta da Freixiosa aqui para Quintela da escola. Mas eu só tive acho que um ano com ele porque ele já, depois já adoeceu e depois não veio mais. Era um senhor se calhar já com uns setenta ou mais anos que vinha, ele já era assim muito velho e foi o primeiro professor. Eu tive para aí uns cinco professores na minha escola primária porque ou porque adoeci ou por isto ou por aquilo e depois eram substituídos por outros. E sei que houve um professor que era uma pessoa forte e deslocava-se com uma motorizada. A gente chamava-o que era o professor da mota. Então eu tinha medo, tinha medo e fugi da escola algumas vezes. Porque tinha medo do professor. Houve uma altura que o meu pai foi estar comigo num lugar, num terreno que nós tínhamos, mas era num terreno de um vizinho que tinha uma casa e eu fugi e instalei-me ali assim de costas para a porta dessa casota. E fiquei ali assim muito tempo sozinho. Entretanto o meu pai apareceu mais tarde assim numa parte mais alta e viu-me ali e levou-me para casa. Mas talvez a fisionomia dele... e depois não era só eu. Pronto, havia mais miúdos que também fugiam da escola por causa disso. Jogava-se a bilharda. A bilharda consistia num pauzinho assim que era agroçado de um lado e do outro lado também era agroçado mas de forma contrária. Imagine, isto é um pau, a gente agroçava aqui deste lado, fazia aqui um corte e aqui outro corte desta parte. E depois usava-se um pau assim deste tamanho e jogava-se então, punha-se a... jogava-se assim o pau para aquela... a bilharda para a frente e dava-se com o pau para ele ir longe, para ir o mais longe possível. E depois havia uma roda em que depois o... a pessoa que estava a jogar com a gente, não é? Que era o... era uma equipa de cada lado. Ia buscar essa bilharda e tentava jogá-la para o círculo, para ver se acertava no círculo. Pronto, e era assim que se jogava... fazia-se esse jogo. Também se usava para brincadeiras o arco, um arco de pneu e usava-se uma gancha para fazer deslocar. A bicicleta não, eram pneus que um rapaz que era... que era moleiro, era filho de senhores que tinham... que eram moleiros, e ele arranjava aquilo, disse que vinham dali do lado de... do rio... do rio Mondego, onde... não sei porque... como é que arranjavam aqueles... aquilo era... era... era um... eu penso que aquilo era cortado dos pneus dos carros. Aquela parte mais rija que entra na... 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 na jante do carro. Aquilo era cortado e depois usava aquela... para a gente... Faziam corridas? Usava-se assim por brincadeira, jogar à bola também. Tivemos... tive um professor que... foi o professor mais simpático e que... gostava muito de... de... dos alunos. Por exemplo... à quarta-feira... à quarta-feira... nós íamos para o campo de futebol jogar... a bola ali... um bocadinho aí, por volta das dez horas, íamos para lá aí meia hora, uma hora... jogar futebol. Quando era no tempo assim de... do tempo do verão... ainda quando... ainda não tínhamos acabado... ainda não tínhamos ido de férias... E assim... com o tempo quente... levava a gente para o rio... aqui para baixo... ali uma moagem... do lado baixo da moagem... e ia para ali com a gente para o rio... para ensinar a gente a nadar. Foi professor talvez do terceiro ano... terceiro ano... é... era um senhor ainda novo... que esteve cá há algum tempo... ele era ali do lado dos fóruns de Algotes... e foi o professor mais simpático e mais... pronto... que... desenvolvia assim... umas técnicas que... que os olhos gostavam, não é? Gostavam da brincadeira... Porque não eram muito frequentes... porque não eram muito frequentes... pois... Tinham rapazes e raparigas... ou eram só rapazes... Não... havia... havia duas escolas... havia duas escolas... que era uma dos rapazes e outra das raparigas... mas também... do meu tempo... houve rapazes que frequentaram... a escola das raparigas... porque... talvez por haver muito rapazes na escola... e as raparigas seriam menos... e foram para lá... do meu ano... foram para lá uns três ou quatro... miúdos... para lá... para a escola das raparigas... O dia do exame da escola primária... tem ideia? Tenho ideia... tenho ideia... foi um... foi em Mangualte... nas escolas que ainda hoje existem... e chama-se lá o Largo das Carvalhas... e foi aí... o meu exame da quarta classe... um bocadinho nervoso... e... mas correu bem... Continuou a estudar... ou foi a trabalhar? Não... eu não fui estudar... nem iria estudar se me obrigassem... porque eu não gostei muito da escola... tive... aquele problema de fugir da escola... e eu andava a deserto para sair da escola... e fiquei então na casa que era dos meus avós... fiquei lá sempre a ajudá-los... a ajudar a minha tia... que ficou depois dos meus avós... e fiquei ali sempre... sempre ali... e foi a minha vida... Até hoje... Até hoje... Quando terminava a escola primária... tinha-me por hábito ir ajudar também... 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 também ia... sim... também ia para lá... e também ia para... para o campo... também... os meus pais tinham agricultura... viveram sempre para a agricultura... Sim... nós tínhamos terrenos... os meus pais tinham terrenos... não é... havia muita gente que... tinha que pagar rendas... para... para... subsistirem... não é... para... tinham terrenos de... de outras pessoas... e tinham que pagar as suas rendas... e isso tornava-se um bocadinho mais difícil para a vida das pessoas... não é... o meu pai... como tinha terrenos próprios... talvez... tivesse um pouco mais de... facilidade de... de... de vida... não é... tinha animais... teve ovelhas... teve... mais tarde... depois vendeu... depois ficou com uma junta de... de vagas... e... também tinha... tínhamos... pronto... vinha... depois... vendia o vinho... também... E... e continuam-se ovelhas... faziam o queijo... As ovelhas... já não é muito do meu tempo... ainda tenho uma pequena ideia... mais tarde depois o meu pai vendeu... é... fazias o queijo... vinha uma senhora de... de frangiosa buscar os recajões... penso que era todos os dias ela vinha buscar os recajões... cá a Quintela... e sei que essa senhora depois passava por a casa que era... pelo comércio... e que hoje é meu... a pedir trocos... à minha tia... para ele trocar o dinheiro... aqueles miudinhos... que era para... para pagar as pessoas... porque eram... quantidades... muito... pequenas... não é... que ela tinha que pagar... um recajão... ou dois... ou três... e eram... eram... quantidades... muito... pequenas... e... e era tudo... em moedas... não é... pagamento em moedas... e então ela passava sempre lá... em casa da minha tia... A junta de vacas que tinha... era também para ajudar nas tarefas agrícolas... Nesta tarefas agrícolas... é... e também... usava também os animais para ajudar... outras pessoas... que também ajudavam o meu pai... também lá vinham ajudar... e também lá ia fazer... lavrar as terras dessas pessoas... também... do leite... do leite das vacas... não... não... era mais para a criação de... dos vitelos... dos vitelos... e isso assim... é... ou para nós... tomarmos em casa... naquele tempo era para as pessoas... se alimentarem... não é... Ia-se moer... o milho... para... 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 para se confeccionar o pão... não é... A minha mãe cozinha o pão... tinha um forno que era do meu avô... tínhamos um forno... pronto... tinha-se... e também havia cá em Quintela... um forno do povo... que era... pertencia à igreja... que hoje já não existe... existe o edifício... mas o forno já não existe... que era um forno muito grande... as pessoas iam... juntavam-se várias pessoas... e... e havia uma pessoa que tomava conta do mundo... do... do... do forno... para... 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 acender o lume... e para... 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 aquecer bem... bem o forno... para depois as pessoas... cozer a roupa... A moagem da farinha... vinha uns moleiros... eu recordo-me que vinham os moleiros do Coval... buscar as talegas... o milho... vinham com um cavalo... porque até... havia lá um lugar... perto da minha casa... onde... prendiam ali o cavalo... e a senhora... que era uma senhora... chamada Isaura... vinha... ter com as pessoas... para... para... para levar as talegas... para... 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 para lhe dar... as talegas do milho... Ela depois levava... e depois vinha a trazer... vinha a trazer... e quando vinha a trazer... levava novamente... o milho... para... novamente moer... O Coval é uma zona... de... vários moinhos... de muitos moinhos... não sei ao todo o quanto são... mas... seriam mais de uma... dezena de moinhos... lá no Coval... Eram várias famílias? Havia muitas famílias lá... no... 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 tanto que no meu tempo... na escola primária... vinham muitos... 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 de lá... cá para a escola... hoje está abandonado... é uma pena... que aquilo não tenha... eu penso que deve haver um moinho... que está a funcionar... que é de um senhor... que comprou... aquele espaço... a... lá... que era de um senhores... que é o senhor Castelo Branco... que tinha lá... parte... desses terrenos... no... no Coval... e penso que esse moinho... ainda... funciona... porque o rapaz que estava a tomar... conta desse moinho... faleceu... é um... rapaz... é um... sujeito... chamado Álvaro... que era... 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 deficiente... era... deficiente... e... 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 pronto... as pessoas iam lá... porque ele não podia... ir buscar... os... ou... os cereais... o... milho... e então as pessoas iam lá... e ele... ainda moía... ainda fazia lá... a morragem do... 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 depois ele entretanto faleceu e eu acho que o edifício ainda continua lá e penso que ainda estará operacional, não faço ideia, mas já foi há muitos anos também que deixou de funcionar. Sim, a minha vida foi sempre o comércio, foi sempre o comércio, depois mais tarde adquiri um táxi e comércio e também a agricultura também, também tenho agricultura, porque o comércio é uma aldeia, sabe, e depois há vários comércios, há umas horas em que há um certo determinado número de pessoas, mas a maior parte do tempo pouca gente, é muito raro, vende-se pouco, antigamente vendia-se muito mais, não é, porque surgiram os supermercados e hipermercados, etc., e ainda se vende umas coisinhas, mas já se vende pouco. Vestividades, o carnaval, o carnaval sempre foi muito divertido, foi uma coisa que, sei lá, às vezes um mês antes do carnaval já os rapazes já andavam volta da povoação com cantilhas, e depois a gente, assim, à noite distraía-nos, pronto, já era aquela vontade do carnaval e por vezes as pessoas se desgotavam, os rapazes, não é, e andava-se, arranjavam-se brincadeiras, brincadeiras e andávamos à volta da povoação já a fazer cânticos, a cantar, e assim, eu recordo-me de um senhor que fez uma bicicleta em madeira, uma bicicleta em madeira, com as rodas em madeira, toda ela em madeira, e depois com a sebe, a sebe de um carro dos bois, a sebe é uma parte, são as partes laterais do carro dos bois, também há os fogueiros, os fogueiros, que ajudam a assegurar, pronto, eram usadas a sebes mais para coisas que cairiam com facilidade do carro, não é, os fogueiros eram utilizados para fazer o transporte de caruma, de tudo o que era de resíduos das matas, para instrumentos, coisas que se encaixavam, que se encaixavam, exato, transporte de palha, de coisas assim, que se seguravam melhor ali, e que levavam mais coisas naquele espaço. A sebe era usada para coisas que cairiam mais facilmente do carro, e tinham que ir ali, cobradadas naquelas partes laterais, em que a gente, com uma sebe dos carros, do carro dos bois, pusemos lá a bicicleta em cima, e depois pegámos na sebe e andámos ali, andavam em cima da bicicleta, e andámos de volta do povo a cantar ali assim, com aquelas brincadeiras assim, olha. Havia muitas músicas, eu lembro, recordo-me que havia uma, mas sim, era uma coisa que também não me lembro muito, mas cantava-se aquela canção do vinho, do bai verdinho, meu verdinho, que acerto não há maneira, escorrega devagarinho, apaga-me essa fogueira. Era o escondidinho, eu mais outro rapaz, fazíamos uma equipa, e depois outros dois ou três faziam outra, e então a gente ia-se esconder, os outros iam à nossa procura, e depois quando encontravam a gente, era assim, chamava-se o escondidinho, a gente ia-se esconder, também há o rorró, que é idêntico a isso, em que a pessoa fica ali presa, presa, com as mãos nos olhos encostada a uma parede, e a outra pessoa vai-se esconder, e depois, ela depois tem que ir à procura da outra pessoa, e era assim que se fazia essas brincadeiras. Também havia um jogo que se usava à noite, só à noite, que era, chamava-se o coco, o coco consistia em, havia, era ali em cima ao pé da minha casa, de esquina, outra esquina, mesmo ali na estrada, não é? Há dois largos, há o largo de baixo, que é o largo José de Tavares, que é o largo dos Carvalhos, e havia um outro largo lá de cima, que era o largo, que se chama-se Largo Francisco de Tavares. E então, aqueles dois largos, depois havia ali uma esquina, que era da casa de Quintela, casa do José de Tavares, com a esquina de outra, de uma casa, que também é a minha casa, também, que era dos meus após. E então, do lado de baixo, no largo de baixo, era a casa do coco. O coco era assim, havia um rapaz, que era o coco, ficava no lado de baixo, no largo de baixo, que era a casa do coco. E depois havia uma tata de rapazes que andavam no outro largo de cima. E então, esse rapaz tinha que ir com as mãos assim, e tinha que ir atrás deles todos, até tocar num. Quando tocava num, ele vinha para trás, com o coco para trás. Mas, os outros, enquanto o coco não chegava à casa dele, davam-lhe porrada, não é? Fazia-se assim. E depois, quando chegava, quando o primeiro, eles depois uniam-se, agarravam-o nas mãos, e iam atrás dos outros que andavam no largo de cima, até conseguirem apanhar um. Aí já iam os dois, o coco e o outro apanhado. Exato. Quando tocavam nesse, esse tinha que voltar para a casa do coco, e assim, consecutivamente, juntavam-se, até que faziam ali uma... Já era mais a apanhar do que a ser apanhados. E era assim, jogava-se muito isso à noite, à noite. Já era só o carnaval, era assim, era a fogueira, era a fogueira que se fazia na segunda-feira do carnaval, não é? Mas só aí por volta de, o quê, onze horas e meia-noite é que os rapazes iam roubar lanha, roubar lanha, sempre, sempre, tudo aquilo que lhe agradece, para irmos buscar para a fogueira. Ia-se buscar, ia sair a um lugar onde alguém tinha um carro, um carro dos bois, levava-se esse carro para se trazer a lanha, mas as pessoas é que puxavam o carro, levavam o carro e para depois transportar essa lanha para a fogueira. E o carro era levado com autorização ou era às escondidas? Era às escondidas. Era uma partida de carnaval. Uma partida de carnaval. A fogueira ficava acesa durante o dia do carnaval, não é? Até ela se apagar. Brincadeiras, eram aquelas rodas raparigas que faziam, cantavam à roda da fogueira, fazia-se, usava-se muito no dia do carnaval, esses cânticos que havia do carnaval, as pessoas, de volta da fogueira, a dançar e a dançar. Com as mãos dadas, faziam uma roda e faziam aquelas danças próprias do carnaval. As pessoas mascaravam-se. Existem-se do intrudo. Exato. Usava-se aqueles vestuários que já não serviam, não é? Coisas, saias de senhora, vestidos de senhora para camuflar quem lá estava dentro, não é? E pronto. E usava-se, por exemplo, uma renda na cara, para não ver. Já havia, lembra-me que antigamente as máscaras eram feitas de papel. Vendiam-se as máscaras lá na minha loja, vendiam-se, a gente comprava e vendia lá as máscaras, mas eram em cartão, não havia plásticos, não havia nada. Era tudo de máscaras feitas em papel, próprias mesmo, para pôr na cara. A sacada, a sacada também é uma diversão muito antiga também, do carnaval também, sempre me lembra a ver a sacada. As regras de sacada, as pessoas vestem-se com as máscaras, não é? E depois usam uma saca, que antigamente eram feitas de sarapejeira, não é? Era o que havia antigamente. E depois havia aquelas pessoas que não estavam mascaradas e que iam atrás dos mascarados, a dar-lhe, a dar-lhe assim umas nalgadas, no rabo, nas costas e tal, a fazer assim umas coisinhas. E as pessoas com o saco iam atrás das pessoas, para também fazer frente a elas. Qualquer pessoa pode participar. Homens e mulheres? Normalmente não, as senhores nunca participaram. Podiam participar naquela brincadeira de irem atrás do que andava emmascarado e dar-lhe assim uma palmadinha e tal. Mas normalmente é sempre os rapazes que fazem, que usam a sacada. A gastronomia, lembra-me que a minha mãe, naquela altura da Páscoa, havia um pão que ela confeccionava diferente do que era noutros tempos. Havia a triga milha, que era feita com mais trigo e centeio, que era confeccionado nessa altura, e havia o bolo de azeite. O bolo de azeite que era feito com farinha de trigo, com ovos e com azeite. Era usado muito na altura da Páscoa. Bom, a visita pascal era assim, e ao senhor abade, mais com uma pessoa que levava o crucifixo e havia outras pessoas que levavam uns canastros para recolher aquilo que as pessoas davam para a igreja. Por exemplo, havia quem desse, normalmente eram coisas para as pessoas, para cereais, o bolo de azeite, coisas para comer. Havia pouca gente, naquele tempo o dinheiro era muito escasso e pouca gente tinha dinheiro para dar. É um Natal, é um Natal tradicional, que se faziam as filhoces, as bandas com o bacalhau, pois, a família reunia-se, não é? Estava mais unida. E logo a seguir ao Natal tínhamos as janeiras e os janeiros. Pois, pois, as janeiras, pois, as janeiras. Os miúdos andavam de porta em porta a cantar as janeiras para as pessoas darem alguma coisa. Ora, figos, ou era dinheiro, querem menor quantidade, era assim, dê-nos cá as janeirinhas se as houverem de dar. Se o senhor nos dá licença, nós vamos a começar. E então, por isso, cantava-se assim uma cantilha própria daquele tempo, que eu já não me recordo. Já nos falou que existiam várias costeiras, alfaiates, e outras? Nos cantos de ferreiro, tínhamos um sapateiro, e havia também um agarro de azeite, que eu já não elaboro também, calcetaria também, também, foi quintela. Tivemos cá também um senhor, que era empreiteiro, que também trabalhou muita gente, mas, sem ser esse senhor, havia pessoas que traziam pessoas por conta deles, iam daqui para muito longe fazer esses serviços de calcetaria. Então, aqui em Quintela, houve muita imigração ou não? Houve muita imigração, e digo-lhe que o comércio, a partir da imigração, começou a... A decair? A estar melhor. A melhorar? Não, a decair não, a melhorar. As pessoas já tinham mais dinheiro para gastar, e já iam pagar as suas dívidas, sabe? Muita gente, tinham dívidas, e depois foram para o estrangeiro, e lá, depois de lá estarem, já vieram pagar, eu recordo-me isso porque estive no comércio, não é? Claro. E recordo-me que muitas contas foram pagas depois das pessoas terem emigrado, e já se vendia mais e melhor. Para a França, mais para a França, para a Alemanha, naquele tempo era a França e a Alemanha, e Estados Unidos, mas menos para os Estados Unidos. Era uma imigração, no princípio as coisas não eram muito fáceis, porque as pessoas tinham que ir, chamava-se ir de assalto, não é? Contratavam alguém que facilitava as pessoas irem para lá, tinham que pagar uma certa quantia, e depois havia lugares em que elas iam, ouço falar, não é? Eu não tenho essa experiência, mas ouço falar que as pessoas saíram por exemplo daqui num carro de praça, iam até a um certo lugar da fronteira, aí depois tinham que sair do carro e ir a pé até outro lugar, para depois apanharem outra viatura para irem até, possivelmente até à fronteira da Espanha com a França, aí já tinham que ir outra vez a pé, para depois continuarem em outro transporte para o lugar em que estava definido para ficarem. Não foi fácil, não é? Porque estavam sujeitos, muita gente até ouço falar que houve casos em que as pessoas foram mortas pelo caminho, era só o marido é que ia, e mais tarde viria buscar a esposa, mas em muitos casos as pessoas, o marido ficou lá muitos anos sozinho, e a esposa cá com os filhos. Aqui em Quintela notou-se muito? Notou-se muito, houve muita gente que emigrou, e ainda bem que houve essa facilidade, porque em Portugal naquele tempo era uma pobreza muito grande. No 25 de Abril de 74? Eu estava em Moçambique, eu fiz a minha tropa na Marinha, e isto foi em 1972, que eu aceitei praça, estive um ano cá, e depois fui mobilizado para ir para Moçambique para um navio de guerra. Estive lá num navio de guerra durante dois anos, e recorda-me que o 25 de Abril foi, eu estava, estávamos lá no navio, e de repente chegou lá um rapaz que era das comunicações, a dizer que tinha havido uma revolução cá em Portugal. E recorda-me muito bem que o navio estava na doca seca a fazer reparações, ao navio, e nunca me esqueceu aquele dia. Estava em Moçambique. Regressei depois, eu já lá, isto foi, eu fui em 73, regressei em 75, em Janeiro de 75. Eu era para andar quatro anos na Marinha, que era o tempo obrigatório, mas como se deu 25 de Abril só andei três, porque já não precisavam, talvez, das pessoas lá, e vi mais cedo um ano. Davam-se falando entre os povos vizinhos, ou havia-se algumas rivalidades? No tempo que eu me criei, dava-se bem, mas ouvi falar que, noutros tempos, as pessoas não estavam assim muito bem com as aldeias vizinhas. Havia, para outras pessoas havia, porque havia talvez um rapaz que vinha da aldeia vizinha namorar uma rapariga na aldeia. Vinha roubá-la. E depois, talvez por isso, se calhar as pessoas chateavam-se e andavam a corrê-los à pedra, ou coisa assim. Ouvia falar nesses casos assim. Recorda-me que, antigamente, fazia-se, quando eu era miúdo, fazia-se as ladainhas. As ladainhas, que consistiam, pronto, as pessoas reuniam-se na igreja, e fazia-se, quando era ali assim, na altura de Maio, fazia-se aquelas ladainhas, que dava-se a volta à povoação, por caminhos que circundavam a povoação, com rezas, com cânticos, e fazia-se aquela ladainha. Também se fazia uma ladainha, que ia de Quintela à Freixiosa, também, nos mesmos termos, e depois os da Freixiosa. Vinha também a Quintela, também, nós íamos daqui à Freixiosa, e eles depois, mais tarde, também vinham a Quintela também. Era uma prática que se usava naquele tempo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.